Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei estar demasiado sol e provavelmente houve uma motosserra e outros tipos de coisas, mas eu preciso gravar esta introdução para vocês e vou aproveitar que está um bom dia para estar na rua ao sol. Eu fiquei sem computador durante algum tempo, por isso os vídeos ficaram um pouco sem existir e este vídeo já está gravado há algum tempo e eu quero postá-lo na mesma porque tenho intenções de continuar a fazer, que é sobre o meu bullet journal. Então vou-vos mostrar o meu bullet journal de Abril, que é o que vocês vão ver agora. Eu, no fim, não sabia se havia de colorir ou não e acabei por deixar apenas a preto. Portanto, espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Foi assim que ficou. Espero que vocês gostem e se inspirem para vocês e para os próximos meses. E em breve, então, teremos também o de Maio. Vejo-vos até no próximo vídeo. Tchau!